Muito bem. Vamos agora para o oitavo exemplo de integrais. A integral de raiz quadrada de x menos 2 sobre x mais 1 dx. Como é o método da substituição, eu até disse anteriormente que normalmente a gente escolhe o denominador. Quando no numerador não tem nada que seja muito diferente. Só que nesse caso aqui, o que apareceu no numerador? Uma raiz quadrada de um binômio. Comprei. Então nós vamos escolher a raiz quadrada de x menos 2. A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é eliminar essa raiz. Como que numa equação eu elimino a raiz? É simples. Basta elevar tanto o primeiro quanto o segundo membro ao quadrado. Se fosse uma raiz cúbica, me levaria ao 1. E assim sucessivamente. Por quê? Se cá fica 1 ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado é um senulo. Dando x menos 2. Tá certo? Aí fica mais fácil para a gente trabalhar agora, não tem aquele radical. Muito bem. Outra coisa. Eu já verifiquei que quando eu derivar aqui, não vai aparecer x mais 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o x, vou passar o menos 2 para o primeiro mesmo. 1 ao quadrado mais 2 é igual a x. Agora que eu vou derivar. Tá bom? Derivada de 1 ao quadrado é quanto? 2 o quê? Derivada de 2 é quanto? 0. Então, 2, 1. 3. Derivada de x é quanto? É 1. 1 foi derivada na variável x. Tudo bem até aqui? Nesse caso específico aqui, até vou escrever aqui. 1 ao quadrado é igual a raiz quadrada de x menos 2. Nós vamos ter três substituições. Essa. Essa. E essa. Como assim? No lugar de raiz quadrada de x menos 2, o que é que eu vou pôr? Vai ficar. Integral de 1. Sobre. Embaixo não é x mais 1? Aqui está falando que x é igual a quem? 1 ao quadrado mais 2. Então vai ficar. 1 ao quadrado mais 2. Mais 1. Confere? Certo? Beleza. E du. Ó. Dx. Que vai ser igual a quanto? 2u du. Então no lugar de dx. 2u du. Muito bem. Aí nós teremos. Multiplicando, né? U vezes 2u. 2u ao quadrado. Sobre. U ao quadrado. Mais quanto? 3. Isso aí. Du. Como aqui é 2, posso tirar para fora a raiz. 2 integral. Du ao quadrado. Sobre 1 ao quadrado. Mais 3. Du. Como a gente viu lá, no anterior, pela forma 17. Du sobre 1 ao quadrado mais ao quadrado. É igual a 1 sobre A. De carga de tangente. Du sobre A mais C. Só que aqui não está sendo du sobre 1 ao quadrado mais ao quadrado. Porque aqui de cima, o que está escrito aqui? 1 ao quadrado. Não podia ter aparecido isso aí. Aí, nós vamos vir no rascunho e vou fazer a divisão polinomial. Então, vamos fazer aqui a divisão polinomial. 1 ao quadrado dividido por 1 ao quadrado mais 3. Certo? Como é que é a divisão polinômica? Primeiro para o primeiro. 1 ao quadrado dividido por 1 ao quadrado. 1. Aí, agora, eu multiplico e inverto o sinal. 1 vezes 3? 3. Troco o sinal. Menos 3. 1 vezes 1 ao quadrado, 1 ao quadrado. Troco o sinal. Menos 1 ao quadrado. Cancelou. Menos 3. Então, eu sei que o resto é menos 3. Correto? 1. O quociente é 1. E o divisor é 1 ali. Agora, eu vou escrever assim. Olha que interessante. O quociente é 1 mais, menos, menos 3 sobre 1 ao quadrado mais 3. Essa expressão que eu escrevi é igual a 1 ao quadrado sobre 1 ao quadrado mais 3. O que é que eu faço? Sempre. Aí eu vi até uma fórmula ali. Você vai pegar. Dividendo o quociente mais o resto sobre o divisor. Ao fazer isso, você vai encontrar uma expressão, já é igual à anterior. Vamos tirar a prova real? Vamos tirar a prova real para ver se isso aqui bate igual a isso. Aqui já está pronto. É só a prova real. Tira o mínimo. O mínimo ali é quanto? 1 ao quadrado mais 3. 3 sobre 1, não é? O ao quadrado mais 3, dividido por 1. 1 ao quadrado mais 3. Vezes 1. 1 ao quadrado mais 3. Mais. 1 ao quadrado mais 3, dividido por 1 ao quadrado mais 3. 1. Vezes menos 3. Menos 3. Aqui vai ficar. Mais vezes menos é menos. 3 menos 3 é quanto? Zero. Então vai cancelar aqui. Vai ficar então. 1 ao quadrado sobre 1 ao quadrado mais 3. Voltei na equação original. Então, em vez de escrever isso agora, eu vou escrever aquela lá. Voltando aqui. Passa lá para cima. Então vai ficar 2 que multiplica a integral. Eu vou abrir o parênteses e escreveu. 1. Aqui. Mais vezes menos. Menos. Tá? 3 sobre 1 ao quadrado mais 3. Deixa eu ver. 2. Por quê? 2. Por quê? Quando eu tenho a integral e tenho o sinal de mais e menos, o que eu posso fazer? Vou separar. Vai ficar assim agora. 2 que multiplica. A pochete. A pochete. Integral de 1. Deu. Ou simplesmente. Deu. Menos. Integral de 3 sobre 1 ao quadrado mais 3. Deu. Olha. Para aqui. 2. Integral de Deu é quanto? É 1. Simples. Lá tem o 3. Eu posso trair. A gente conversando agora. Vai se atrapalhar. Menos 3. Integral de quem? Deu. Sobre. 1 ao quadrado mais 3. Só que aqui. Vou escrever mais 3. Eu já expliquei anteriormente. O que eu vou escrever aqui? Raiz quadrado. Acabei. A gente vai escrever. Raiz de 3 elevado ao quadrado. Porque agora eu resolvo aquela parte ali. com a fórmula 17. Então vamos ter. Finalmente. 2 que multiplica. 1 menos 3. Queremos ficar. 1 sobre raiz de 3. Raiz de tangente. De. 1 sobre raiz de 3. Fecha aqui. Fecha aqui. Mais C. Resolvi a integral? Resolvi a integral. Correto? Falta só voltar no 1. Quem é o mesmo? Raiz quadrada de x menos 2. 2 que multiplica. 2 que multiplica. 3 quadrado. 3 quadrado de x menos 2. 1 sobre raiz quadrado de x menos 2. 1 sobre raiz de 3. Ar. Continua a gente. Raiz quadrada. x menos 2. Sobre raiz quadrada de 3. Mais. 2 que mais. Tranquilo? Beleza. Uma vez. 1. 1 sobre raiz. 2. 1 sobre raiz.